Fala pessoal do canal, bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite aí pra vocês. Eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, aonde sempre nós estamos aí postando as informações do mundo rodoviário pra vocês, pessoal. Bom galera, eu venho trazer aí mais informações do mundo rodoviário pra vocês, e eu trago mais informações sobre aquele carro da Real Expresso que acabou ficando enroscado debaixo de um ponte de leão ali, no viaduto, como que ele entender, em barreiras, e traz mais informações sobre o que foi que aconteceu aí. Também galera, infelizmente houve um acidente na BR-040, onde vitimou, se eu não me engano, duas pessoas aí. Não deu pra ver muito bem o ônibus que é, mas infelizmente acabou vitimando algumas pessoas aí neste acidente. E também galera, me chegou aqui uma informação, só tinha a notícia, que um ciclista acabou morrendo na cidade de Piracicaba ali, né? O Alonis acabou atropelando o ciclista. Eu recebi as imagens, tá? Não vou mostrar tudo, porque é uma cena muito forte, mas eu quero chamar a atenção sobre o que aconteceu nesse acidente. Um anjo da grandinha, que parece que está fazendo a segunda matéria que está dizendo, é prestar serviço aí pela Buse, tá bom? Bom galera, lembrando que o like ajuda bastante no crescimento, no fortalecimento do canal. Me siga nas minhas redes sociais, eu gosto apenas de estragos e caminhões. Ah, e também teve um acidente movendo um ônibus da Eucatur ali na região de Roraima, né? Aquela região ali, que traz também essa informação. Bom, lembrando que o like aí ajuda bastante, tá? No crescimento e no fortalecimento deste canal. Bom, primeiro eu quero falar sobre esse acidente envolvendo um ônibus da Eucatur aí, tá? Um dedê que acabou saindo aí, ainda que a gente não sabe. Graças a Deus, apesar da dimensão aí do acidente, não houve nenhum óbito, tá bom? Bom, então vamos lá, eu estou no site do G1, que traz essa informação, a gente vai dar uma lida. Vocês estão vendo aqui é um dedê, né? Todo branco, oito por dois. Bom, vamos lá. Mano Bustoba da BAI 174 e dois passageiros ficam feridos em Roraima. Um ônibus da empresa Eucatur, que faz a linha entre as cidades de Boa Vista e Manaus, tombou na madrugada desta segunda-feira, dia 22, próximo à Vila da Petrolina, na BAI 174, em Caracaraí, região sul de Roraima. Nome complicado de falar, hein? O passageiro se feriu na perna e o outro na mão, mas sem gravidade. Informou o gerente da empresa, Edson Ferreira, Eucatur disse que presta atendimento necessário aos passageiros. Abre aspas. Uma passageira teve um ferimento no braço, mas foi levada ao hospital de Caracaraí. Foi todo o procedimento e foi identificado que não foi nada grave. Um outro teve um problema na mão, mas nada grave. Fecha aspas. Disse o gerente, acrescentando que todos estão bem. Graças a Deus, né? O passageiro foi para o volto às 5 horas da manhã. O ônibus havia saído de Manaus na noite desde domingo, dia 21, e tinha como destino final a cidade de boa vista. Após o acidente, a empresa informou que providenciou o socorro aos 43 passageiros e eles já foram transportados para a cidade. Ainda não se sabe a causa do acidente. A polícia rodoviária federal também foi acionada, procurada. A corporação ainda não informou o que foi feito no local. Bom, tem um vídeo aqui com uma foto que um parceiro nosso nos mandou também, né? Muito importante a gente mostrar isso aqui, que é essa foto aqui que ele tirou. Olha só, né? Está passando no local e registrou o ônibus aí tombado, né? Bom, pessoal. Eu vou ler essa matéria aqui e, assim, não vou mostrar tudo, tá? Porque é muito forte e respeita a família também. Mas só para vocês terem uma ideia, como é que foi esse acidente. O local não existe uma ciclovia, né? Uma avenida bem apertada. E eu acho que o motorista não tinha nem como fazer muita coisa aqui. Vocês vão entender por quê. Ó, vou ler a matéria do G1 também, né? Ciclista morre após ser atingido por ônibus em Piracicaba. Um veículo transportava 20 passageiros de São Pedro para São Paulo. Quando atingiu vítima na avenida Comendador Luciano Guidotti. Acho que é isso, né? Um ciclista morreu na manhã desta segunda-feira, dia 22, após ter sido atingido por um ônibus em uma empresa de Piracicaba. Que é a... Vocês vão ver o nome da empresa, agora eu não lembro. A Grandino. Acho que é Grandino o nome da empresa, né? O acidente aconteceu na avenida Comendador Luciano Guidotti. Por volta das 8h30 e a vítima morreu no local. E eu vi as imagens aqui, foi forte, viu gente? O ônibus passou por cima. Não precisa nem falar muita coisa, né? De acordo com informações apuradas pela EVTV, afirada da TV Globo, ônibus da empresa por aplicativo transportável de passageiros. O veículo saiu da cidade de São Pedro, com destino a São Paulo. Quando a passar pela avenida Imperacicaba, atingiu o ciclista que ia seguir pelo acostamento da via. O acidente foi próximo à sede da Secretaria Municipal de Transportes. Duas faixas da avenida foram interditadas e a área isolada para o trabalho da perícia e da polícia militar. O trânsito sentido centro teve lentidão e foi sinalizado por agentes da Secretaria de Trânsito. A identidade do ciclista não foi divulgada até essa publicação. Abuser disse, por nota, que lamenta profundamente o acidente que vitimou o ciclista e explicou que o veículo era subcontratado por uma empresa que atua com parceria da plataforma. Abre aspas. Ao se solidarizar com familiares e amigos da vítima, Abuser ressalta que as circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas, fechadas. Disse em nota. Galera, eu não vou mostrar tudo, tá? Não vou mostrar tudo porque é muito forte. Eu não quero aqui trazer, assim, transtornos, né? Mas só pra vocês terem uma ideia. Essa é a avenida. Foi registrada por uma câmera de segurança, tá? Agradeço a minha fonte que me mandou esse vídeo. A parte que acontece, não vou mostrar por causa de letrizes do YouTube também, tá? Porque é outra que eu não posso mostrar esse tipo de coisa aqui, né? Por ser assim quanto a gente... Mas a parte, assim, que vocês entenderem como é que foi mais ou menos, vocês vão entender, tá? Bom, tá a avenida aqui. Vocês estão vendo que não tem via... Não tem ciclovia. Né? Não tem. E aí vocês percebem... Né? O ciclista vindo aqui, né? Deixa eu só pausar o vídeo aqui pra vocês verem melhor. Tá vindo o ciclista aqui em cima. E o ônibus vindo. Vocês veem, galera, que é uma faixa ruim. Não tem quase nem espaço. Porque geralmente quando vem um ciclista, o que a gente faz? A gente tira um pouquinho do lado, né? Pra levar o lado. Mas como tá passando veículos do lado, é quase impossível do cara tirar, né? Ó, ele tentou tirar um pouquinho. Você vê que ele sai um pouquinho. Mas mesmo assim, ó... Ó... Ele bate no motoqueiro, né? Não vou mostrar tudo aqui. Aí você já sabe o que acontece. A roda atrás, infelizmente, passa por cima do ciclista. Muito triste, cara. Muito triste mesmo, né? Então vocês veem que ele tentou tirar um pouquinho ainda. Só que, infelizmente, tava passando um carro do lado aqui, né? Esse... Parece que é um Fox, né? E aí, infelizmente, ocorreu esse... Esse fato lamentável aqui, né? Muito triste. Muito triste mesmo. Bom, pessoal. É... Houve também um acidente na BR-040. Que, infelizmente, vitimou aí... É... Uma pessoa, aliás. Não foi duas, mas foi uma pessoa. Na BR-040. Eu não sei que empresa é essa. Tô vendo que parece que é a M Turismo. Não dá pra ver que a flota tá um pouco desfocada, né? E esse carro aqui parece que é um Verona. Pelo menos aqui é o que eu tô vendo. Vamos dar uma olhada na matéria? A avó morre após assistente entre carro e ônibus na BR-040. Marido e neta ficam feridas. Uma idosa de 65 anos veio ao óbito após assistente entre ônibus e um carro na madrugada desde domingo, dia 21, na BR-040, na altura do quilômetro 615, na cidade de Ouro Branco, na região central de Minas Gerais. O marido dela, também de 65 anos, e uma criança de 6, neta das vítimas, ficaram feridas e foram socorridas para o Hospital de Maternidade São José, na cidade. Eles eram ocupantes do carro. Os passageiros humanos não tiveram ferimentos. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a colisão foi lateral entre os veículos que estavam na rodovia em sentido ao estado do Rio de Janeiro. O carro ficou com a parte da frente destruída. Ainda não se sabe as causas do acidente. A polisão viária federal e a agência da via 040, que são responsáveis pela rodovia, estiveram no local. Então, vocês estão vendo aqui, é um G7, né? É um... Não deu pra ver muito bem se é um... Acho que é um LD. Bem complicado, né, cara? Bom, eu falei hoje cedo sobre o caso do veículo da Real Expresso. E eu achei esse site aqui. Eu disse que se eu tivesse mais informações, a gente estaria trazendo pra vocês. Bom, o site é o mais oeste, que traz mais detalhes. O que foi que aconteceu aqui, né? Bom, vou ler a matéria, tá? Ônibus bate em ponte do viaduto de Barreiras. Na manhã dessa segunda, dia 22, um ônibus interestadual sofreu um acidente ao passar por debaixo do viaduto, próximo à rodoviária de Barreiras. O andar de cima do veículo ficou destruído com impacto. Ninguém ficou ferido. Por sorte, não tinha passageiro no momento da batida, pois o ônibus tinha passado por um processo de limpeza na garagem e voltava para a rodoviária para embarcar os passageiros. Presta bem atenção nesse detalhe aqui, né? O veículo não é, o viaduto, aliás, não é rota da empresa a caminho da rodoviária, pois o veículo precisa ter 3,50 metros de altura para passar com segurança pelo local. O veículo, o viaduto, melhor dizer, é famoso por sempre inundar em tempos de chuvas muito fortes. Placas instaladas pela prefeitura alertam para esse perigo e a altura do local. Então, galera, o que eu posso dizer? Se o motorista foi por outra rota, aí é complicado, né? Não sei se ele não tinha instrução, não sei se tinha alguma via de obstrução para ele passar, se as vias que vão até a rodoviária, entre a garagem e a rodoviária, mão única, ele tem que pegar outro destino. Então, tem todos esses fatores aí que pode ocorrer isso daí, né? É, o pessoal está comentando sobre o tamanho da placa, realmente, ela é muito pequena, né? Às vezes o motorista já está, não conhece o trecho, vem naquela incerteza, né? E aí acaba acontecendo isso daqui. Então, muito cuidado, gente. Muito cuidado. Não estou aqui para julgar o profissional, não, tá? Vai ser que talvez apareça algum comentário. O pessoal, ah, você está julgando o profissional? Não. Longe de mim, gente. Isso pode acontecer comigo, com qualquer profissional, tá? Não é porque o cara é profissional que não está sujeito a isso aqui. Mas, assim, são cuidados que a gente precisa tomar, né? Para que não venha dar aí uma dispensa da empresa, ou ter que pagar danos materiais causados pela gente, né? É muito complicado, tá bom? Bom, pessoal. Por enquanto, essas informações que eu queria trazer para vocês. Lembrando que o like aí é muito importante e ajuda no engajamento, nos comentários também, beleza? Bom, gente, vou indo nessa aí. Forte abraço. Que Deus abençoe vocês. E eu fui.